Oi amiguinhos, meu nome é Belodinha. Vem brincar comigo. Oi amiguinhos, hoje eu vou brincar com a minha filha Masha. Vem brincar comigo. Oi que legal. Temos que nos tornar amigos. Você pode me chamar de Masha. Masha, olha aqui Masha, do que a gente vai brincar? Ah, eu não sei. Ah, vamos. Ah, já sei, Masha. Tive uma ótima ideia. Vamos tirar foto. Vamos. Ah, isso é muito legal. Gente, eu vou fazer a decisão de foto da Masha. Pronto. Agora, agora Masha, vamos tirar esse lenço do seu papel. Masha, vamos tirar esse lenço. Agora eu vou tirar esse lenço para eu tirar uma foto sem lenço. Masha, mas o seu papel está tudo para mostrar o filho. Masha. Eu acho que a gente... 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 Eu acho que... Eu acho que a gente vai arrumar o cabelo. De cachorro com uma lojinha de laços. Lojinha de laços, lojinha de laços. Quem precisa de lindos laços? Lojinha de laços, lojinha de laços. Masha, vamos lá na lojinha de laços. Olha, Masha, a gente encontra uma lojinha de laços. Ah, isso é muito legal. Ah, vamos lá. Oi, moça. Oi, tudo bem? Qual laço você vai querer? Eu tenho vários laços. Olha, vários laços coloridos. Arcos também, se você preferir. Tem até óculos. Rábicos e pentes para você. Você escolhe uma aço, moça? Claro que você pode escolher. Eu tenho vários laços. Olha só. Quatro laços eu tenho. Eu vou querer, eu vou querer. Qual você vai querer? Eu vou querer esse aqui. Esse lacinho tem tantos outros. Olha só esse tipo um pouquinho. Mas eu vou querer esse. Masha, você gostou desse laço? Esse laço bem simplesinho, Masha. Sim. Toma. Então, esse laço vai te custar dois reais. Dois reais? Isso. Toma, moça. Dois reais. Dois reais. Dois reais. Esse laço é seu. Obrigado. Eu quero mais um laço. Falou, não vai dar para o meu cabelo. Mais um laço, por favor, Sabela. Vamos lá. Tá bom. Você quer esse aqui? Não? Ai, outra igual? Pode ser. Dá para fazer uma área chiquinha, né? Ô, moça. Olha aqui. A Masha que é essa que dá para fazer. Então, isso dali custar mais dois pilares, Sabela. Mais dois reais também. Isso mesmo. Eu tenho mais dois reais. Uhum. Mais dois reais. Toma. Hum. Pronto. Muito bem. Toma o seu laço. Pode pegar ele. Masha. Eu quero ver. Masha, eu quero ver você muito linda aqui com esse cabelo aí todo arrumado. porque assim não dá para você ficar, hein, Masha? Com esse cabelo todo descabelado, não dá. Ô, moça. Oi, pode falar, Sabela. Olha aqui. A Masha quer um pente porque o cabelo está tudo rabiado. Ah, muito bem. Boa ideia. Você pode comprar um pente também. Eu vou querer esse aqui, azul. Azul. Tem rabicózinho. Você não quer rabicózinho? Quero. Eu vou querer... Pega esse rabicózinho. Tem amarelinho, rosinha, lilás. Combina mais com a roupa da Masha. Você não acha? Eu quero um lilás. Ô, moça, eu quero um lilás. Pode pegar então. Fica à vontade, Sabela. O que é? 50 centavos. 50 centavos. 50 centavos? 50 centavos. 50 centavos? Isso mesmo. É. Aqui a minha loja é muito baratinha. Eu tenho. Masha, fica aqui porque eu preciso enfalhar. Ai, pessoal. Acho que meu cabelo vai ficar bem legal, sabe? Vai ficar muito legal. O que é? Toma. Toma. Toma aqui. Oi, Isabela. Eu tenho arcos. Você não quer comprar arcos também para a Masha? Sim, eu quero esse aqui. Qual que você quer? Esse aqui. Ai, esse rosa é lindo, Isabela. Quanto que é? Eu acho que a Masha vai adorar. Quanto que é? Esse é 5 reais somente. Eu tenho. Muito bem. Obrigada pelas compras, viu, Isabela? De nada. Espero que a Masha fique muito linda. Uhum. Você quer fazer mais chiquinho para o cabelo? Tá bom, Masha. Ai, ele é muito legal. Gente, galerinha, eu já volto para mostrar para vocês. Gente, já terminei. Gente, já terminei. Gente, já terminei. Gente, já terminei. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Agora eu já só vou todos os lacinhos. Ah, isso é muito legal. Ah, isso é muito legal. Vem brincar comigo. Vem brincar comigo. Ah, isso é muito legal. Pronto, gente. Olha. Olha, gente. Como que ela ficou fofa. Agora sim, Masha. Agora vamos tirar foto. É muito legal. Então vocês gostaram do novo canal da Masha? Se vocês gostaram do meu vídeo, deixe o like no canal. Um super beijo. Tchau tchau. Então, faça meu vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Yippie Você pode me dar mais massa